Um dos alunos que fazem parte do Bolsa Família E outras informações sobre o suposto atentado com o caminhão em Berlim Agora são 7 horas e 56 minutos, hora de Brasília Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Amor, I love you O que faz um ano inesquecível são aqueles segundos que se tornam eternos dentro da gente Feliz 2017 e conte com o Banco do Brasil em cada segundo Chegou o Natal e junto com ele o presentão da Vale Olha só, mob quatro portas sem nada de entrada Isso mesmo, você não dá nada de entrada e só paga 60 vezes de R$ 7,98 Isso sim é presente de Natal Leve seu mob quatro portas e não pague nada de entrada Só na Vale Momentos de emoção e alegria com presentes Romário Veras Todo o estoque da loja com desconto de 10 a 50% em até 10 pagamentos sem juros Romário Veras, 30 anos Tradição com inovação Banda larga é assim Ou seus vídeos param na metade Ou você tem vivo fibra pra baixar tudo na ultra velocidade Ou o jogo trava bem na hora do gol Ou você se preocupa só em torcer Ou não funciona com mais gente usando Ou sua casa tem vivo fibra e todo mundo usa tranquilamente Banda larga de 50 mega por R$ 69,90 E usa o 315 e aproveite Nós somos íntimos Aliás, é como se eu te conhecesse a vida inteira Tião Bezerra esperou muitos anos Mas agora está bem perto de concluir seu plano de vingança contra a Magnolia Hoje Que papelada toda é essa aí que você tanto vira e revira, hein? Todos os empréstimos que eu fiz pra Mag e pra família Leitão E todos os bens dados em consignação Ela ainda não sabe, mas já está em minhas mãos A lei do amor Uma operação da...